Eu vejo observado também que a defesa norte-americana vai afunilando, vai fechando e formando uma barreira à entrada da área e no interior da própria área. De maneira que jogar pelo miolo está sendo difícil. Bom chute. Sinárgula à frente de Leão. Clement. Bob Moore. Zero a zero, Brasil e Estados Unidos. Ed de longe. O cruzamento é bem feito. Orlando. Falcão. Rivelino não. Zico. Rivelino agora. A Gil pelo meio. Gil. Ainda ele. Boa jogada. Gil, Gil. Ele entrando. Gil. Passa a gol. Gol, gol. Brasil. Um. Estados Unidos. Zero. Gil. Há 15 minutos. No final. 30 minutos e meio. Brasil. Um. Estados Unidos. Zero. O jogo está chegando ao seu final. Leão. Defende bem. Quando o England, com a mão, empurrava Leão. Olha aí. Replay a gente pode notar bem. Gil a Newton. Zico. Boa descida do Brasil. Roberto. Roberto a Zico. Bom lance de Zico. Zico. Grande lance. Zico. Olha o Gil. Gil podendo marcar. Olha o Brasil. Gol. 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 Aos 44 minutos. No segundo período. Faz dois a zero. Uma jogada sensacional de Givanildo e de Zico. E o lance complementar, que os senhores estão vendo aí, de Gil, foi espetacular. Brasil, dois a zero. A bola bateu, por último, no rechampo, no número 3 da equipe norte-americana e entrou no gol. O que não tira nem um pouquinho o mérito para jogar e a ação de todo o ataque brasileiro. Que, afinal de contas, chegou lá, fez dois a zero e tranquilizou agora. O regulamento deste torneio diz que se houver um empate na primeira colocação entre duas equipes, prevalecerá o saldo de gols. A polisi da equipe nos pitamos. Olha só. O regulamento deste torneio diz que se houverá o qual é a má Giganteza, todas as Mas é o aplicativo deste torneio diz que se houverá em contra oaxianos. Local tira ilimamentos dos braços Alles na verdadeiro lento姐 Merci. Ausabas 4ук lento Heilsay Roosevelt соп pré-leids e semin associate a como